Paulinha Abelha ficou internada durante 12 dias e estava em coma profundo lutando pela vida. A cantora passou mal depois de um show que fazia com a banda Calcinha Preta em São Paulo. No dia 11 de fevereiro, ela foi internada em Aracaju com quadro de inflamações nos rins e no fígado. Como ela não tinha nenhuma lesão prévia nos rins, não está descartado que alguma substância tóxica possa ter sido a causa do problema de saúde. O quadro da cantora se agravou até chegar a uma lesão cerebral. Paulinha foi transferida para o TI. Foi no início da noite que a assessoria de imprensa do hospital onde a cantora estava internada anunciou a morte de Paulinha Abelha. Nas últimas 24 horas, a cantora apresentou um agravamento no quadro clínico devido a lesões neurológicas e foi confirmada a morte cerebral de Paulinha Abelha. Irmãos, é assim que os cantores Daniel Dial e Bel Oliver descrevem a relação deles com Paulinha Abelha. Parceiros de palco e de vida, ainda em choque, os vocalistas da banda Calcinha Preta pareciam não acreditar no que estava acontecendo. Para todo o Brasil, para os fãs, mas eu creio que o que Deus tinha para ela é bem melhor do que isso aqui. 26 anos. Aqui tudo é passageiro, o que não passa é a palavra do nosso Deus, eu creio assim. Então eu creio dessa forma, eu creio no milagre, vamos continuar crendo, porque isso não é descrença, porque a morte não é a última coisa da nossa vida não. A morte não é o fim, é o princípio de todas as coisas. Para a gente é uma lacuna irreparável. Nós costumamos dizer que nós quatro éramos um só, a nossa união era tão forte que nós quatro éramos um só. E a Paulinha era a parte alegre, a parte comunicativa. A Paulinha era amor, né? Como não amar. E, cara, é difícil descrever o que a gente está sentindo agora, porque realmente ninguém esperava. Foi assim, quando você espera, você está sentindo alguma coisa, está com algum problema de saúde, mas ela não tinha nada. A gente estava junto, brincando, e infelizmente fomos pegos de surpresa. Ex-vocalista e ex-esposo de Paulinha Abelha, Marlos Viana precisou ser amparado ao receber a notícia. Paulinha Abelha era um dos maiores nomes do forró brasileiro. Natural de Simão Dias, em Sergipe, a trajetória na música começou com apenas 12 anos de idade, em trio elétricos pela região. Paula de Menezes, nascimento Leca Viana, ingressou na banda Calcinha Preta em 1998. Na época, ela foi indicada pelo cantor Daniel Dial, que também havia acabado de ser contratado. Com a banda, um dos grupos de forró de maior sucesso da música brasileira, ela gravou músicas como Baby Doll, Armadilha, Abra o Meu Coração e Louca por Ti. Além disso, também integrou as bandas Panela de Barro e Flor de Mel. E foi com sucessos reconhecidos e eternizados na voz da cantora, que os fãs se despediam de Paulinha Abelha. Lembrando dos momentos que já fez demais, foi assim...